Eu apresento Graciela e Guilherme para a sessão do CECIR. Bom dia, somos Guilherme Pereira e Graciela Martínez, o CECIR do LACNIC. Hoje queremos falar da rede de Honeypot que temos no CECIR para parceiros do LACNIC. Antes, para quem não conhece e quem não nos conhece ou não lembra de nós, comentar qual é o objetivo do nosso CECIR, da nossa comunidade-alvo e os serviços que prestamos. Como funciona a tecnologia na agenda? Vamos fazer uma breve introdução minha e depois já passo para o Guilherme, que é mais divertido. O Rony Net do CECIR, a integração que fazemos com o módulo do LACNIC, com os associados, com os recursos e os futuros passos, os passos a seguir. O CECIR do LACNIC nasceu há muitos anos com seu nome e pela evolução e melhoria contínua, permanente, que se procura no LACNIC. Resolvemos, no momento que poderíamos nos chamar e constituir o CECIR. Nossa comunidade-alvo é, como falamos, o público do LACNIC. Nossa função é, assim, não temos autoridade de fiscalização nem de controle sobre as operações das organizações, membros. A gente simplesmente, quando recebe um relatório que envolve recursos administrados pelo LACNIC ou alguma organização associada, a gente escala o relatório e organização, procuramos o contato do ruiz e esperamos que todos respondam, porque muitas vezes acontece que recebemos relatórios de que fizeram bem o relatório do incidente para a organização correspondente, mas não tem a resposta adequada. Então, nós procuramos escalar para outro CECIR, ou Serviço Nacional, dependendo do caso, mas sempre avisando a organização para que ela possa corrigir esses problemas que poderia ter. Eu já referi a questão da autoridade e a questão dos serviços é assim. O CERC, que é o Fórum Internacional de Respostas, estabeleceu um framework de serviços de cinco áreas. Nem todos os CECIR têm as cinco áreas ou trabalham sobre as cinco áreas, depende muito da comunidade-alvo. Mas nós, no CECIR do LACNIC, escolhemos três serviços, dos quais escolhemos algumas funções que sim poderíamos cumprir, que é a resposta à incidente, com certeza, nosso papel de coordenação, caso contrário, não faria sentido que a gente chamasse de CECIR. O segundo é o Situational Awareness, onde a gente coleta informações, faz o processamento e encaminhamos para as pessoas ou organizações responsáveis por esses recursos para que estejam cientes do que está acontecendo. E também geramos na região uma consciência da situação de segurança da rede em geral, das últimas ocorrências ou ataques, para que possam se preparar de melhor forma. Não apenas serem reativos, mas procurar serem proativos. Segurança também está muito ligada a isso, a proatividade. E o terceiro eixo é a transferência de conhecimentos. E por isso, procuramos sempre trazer para os eventos do LACNIC, conferências de segurança, que a gente organiza com outras organizações. Por exemplo, nesta semana, tivemos a conferência, o simpósio, junto com o FIRST. Houve um dia de conferências e ontem foram os treinamentos. E também, em todos os eventos, o LACNIC nos oferece um espaço aos SICIRTs da região, para que possamos nos conhecer. Quando você trabalha em segurança, é importantíssimo estabelecer relações de confiança com os demais membros da comunidade dos SICIRTs da região. Então, vou deixá-los com o Guilherme, temos um relatório geral e depois temos um específico para a Law Enforcement e o blog do LACNIC, onde certamente publicamos também artigos de segurança. Muito obrigada. Bom dia, vou lhes contar um pouco sobre este projeto e vou convidá-los para participarem do projeto, um projeto colaborativo. Para mais informações, eu tenho aqui a captura de tela, onde vocês visualizam projetos. O que é o nosso site, o LACNIC.net, na parte de cima tem o que eu vou lhes contar agora em maior detalhe. Então, o que é o Honeypot? Eu vou fazer uma breve introdução. É um sistema que faz uma simulação de ser vulnerável exposto à internet. O intuito é que os atacantes encontrem esse serviço exposto e façam alguma atividade e nós possamos coletar essa inteligência, essas informações de atividade de diferentes formas e fazemos inteligência com essas informações. O intuito é reunir as informações para analisar o comportamento das ameaças ou processá-las com algum sistema de bloqueio. Agora podemos comentar algumas possíveis aplicações, detectar e prevenir os ataques, pensando antes deles acontecerem. É possível que eles procurem encontrar novas vulnerabilidades. Com esse tipo de sistema, podemos antecipar os ataques que vão vir ou o que está acontecendo nesse momento. Coletar malware com nossos sensores. Os atacantes, eles entram, executam comandos e não apenas isso, eles também colocam malware que a gente reúne ou faz uma coleta para depois analisá-los mais adiante. Trazemos e extraímos indicadores de compromisso em endereços IP, portas, comandos, hashes dos diferentes malwares que são baixados. Temos URLs, vários indicadores de compromisso que a gente extrai, extrai alguns deles e aí fazemos o processamento dessas informações. Outra aplicação possível é detectar sistemas comprometidos, pois o que chega à nossa rede de sensores é considerado lixo, por falar de alguma forma. Então, esses IPs que entraram nesses sistemas, que estão em posse de algum ator malicioso, portanto, a gente imagina que estão comprometidos. Uma outra aplicação possível que vocês podem usar é desviar a atenção do atacante, pensando se tem um serviço, um honeypot próximo. Podemos desviar a atenção dele a esse servidor vulnerável que não se divirtam com o que é realmente importante. Tem vários tipos de honeypot, não vou me deter nisso. Uma forma de classificá-lo é dependendo da quantidade de atividade com a que possam interagir os atacantes com esse sistema. Nós, até agora, estamos implementando um honeypot de interatividade média. Eles entram e têm bastantes coisas para brincar com o sistema, mas é um sistema completamente... Ele não é onde pode fazer tudo. Agora, estamos fazendo uma simulação num servidor Linux e depois estamos pensando em implementar também outros tipos de sistemas. A alta interatividade é a questão mais difícil de administrar, porque é preciso deixar um sistema completamente real e temos que administrá-lo de forma apropriada. Não é tão simples. Vamos tratar agora do projeto nosso, da rede de honeypot. São sensores distribuídos entre os membros sócios do LACNIC, também estão em algumas universidades, algumas pessoas que têm recursos com o LACNIC e também temos contato com alguns países nos quais confiamos. O objetivo é compartilhar dados entre os membros, esse é o intuito. Uma vez que um dos membros entra na rede, a gente oferece acesso para um dashboard, que vem do centralizador de todos os honeypots. Então, vemos atividades da rede toda e qualquer um dos que se unem à rede podem visualizar esse dashboard, conhecer os tipos de ataques mais frequentes, pois eles, na plataforma onde acessam, fazemos... Nós temos vários tipos de relatórios e também identificar e informar as pessoas atingidas. Isso a gente faz por meio do módulo de segurança do LACNIC, onde obtemos módulos de compromisso e encaminhamos esses módulos de compromisso para que eles possam visualizar os sistemas que estão afetados. Esse é o diagrama da rede que temos, na parte inferior estão os sensores, eu instalo os sensores, eles informam o centralizador e do lado direito temos o dashboard que eu referia, onde as organizações que se unem podem visualizá-lo. E do lado esquerdo temos o módulo de segurança do LACNIC, onde a gente informa o módulo de compromisso das organizações afetadas, não apenas aqueles que se uniram à rede de sensores, mas todas as organizações com acesso ao LACNIC. E depois temos o MISP, que é um sistema para fazer um intercâmbio de indicadores de compromisso. Então, se vocês têm alguma instância do MISP em sala e querem fazer um intercâmbio desses indicadores de compromisso, podem escrever para nós. Eu vou deixar o endereço de e-mail para vocês e podemos fazer um intercâmbio aí de sistemas. Quanto à distribuição dos sensores, a gente tem abrangido quase toda a região. O que vocês veem em cor cinza, temos interesse em que possam se unir, se houver um país dessa região, estamos interessados. Temos América Central, Panamá, Caribe, o Caribe. Então, adoraríamos poder completar esse mapa. Bom, isso é só para que possam visualizá-lo. Como é simples, a máquina virtual que é preciso instalar para poder colocar o sensor, tem 1 GB de RAM, um pouco de disco e pode ser um server Ubuntu, mas também poderia ser Linux. Vocês podem escrever para a gente e a gente resolve junto. Estatísticas de 2023, isto é para quem está interessado se unir, poderão saber que vão visualizar isto no dashboard, os usuários mais usados, as senhas mais usadas. Depois podem fazer consultas também dos menos usados, do que se usou nos últimos meses. Não tem por que ser os 10 principais aqui. Por padrão, ele mostra os 10 principais. A origem dos países que mais atacam a rede de sensores. Vocês vão ver os comandos, como eu referi antes, o comando mais usado. Os mais usados são estes, mas é porque o primeiro que fazem os atacantes, quando entram no sistema, é fazer um reconhecimento de onde que eles estão. Então, eles vão querer saber se eles estão em um honeypot ou não, estão em uma máquina virtual ou não. É interessante, o último comando, o enable, poderia ser que estão tentando entrar em um router, que precisa que se acesse com o enable. Então, eles fazem isso. E uma outra coisa que a gente obtém são as URLs maliciosos. Não entrem em nenhum desses URLs se vocês não sabem analisar malware. E este é um módulo de segurança que eu referia. Quem possa acessar esse módulo, do lado esquerdo, vai para relatórios de segurança. Dependendo da língua. E vão ver os gráficos na forma de pizza. A quantidade de barra 44, 48, 24, desculpa, 48, que sejam afetados. Neste módulo, não vão visualizar apenas sobre este projeto, mas também vão visualizar outros projetos que a gente realiza, com DNS expostos na internet, em IPv6, que recebem consultas e amplificam as respostas. Também no dashboard, vocês poderiam visualizar phishing, se a gente detectar alguma coisa. E aí, vocês vão ter o detalhe dos URLs. Também, qual era o projeto? Agora, esqueci do nome, desculpem. Tem IPv6, IPv4. E para o próximo ano, vamos incluir mais protocolos expostos na internet, que são usados pelos atacantes para fazer ataques de DDoS. E então, vão ter a rede de sensores e estes projetos que estamos realizando. Quanto aos passos futuros, vamos melhorar a coleta de ataques sobre IPv6. Temos sensores em IPv6 e gostaríamos de poder colocar mais alguns. Então, se tiverem IPv6 em alguma outra região das que a gente tem coloridas ou não, estamos interessados em incluir novos tipos de honeypots. Se alguém tiver experiência com algum outro tipo de honeypot, seja um router ou protocolos de rede, também gostaríamos de implementá-lo para o próximo ano. E o malware que a gente coletou, não fazemos muita inteligência até agora, só extraímos hashes. Mas seria bom poder levá-lo para uma sandbox, onde podemos executar esse malware e fazer a inteligência para ver qual é o tipo de ações que ele faz. E gostaríamos de criar uma rede regional com o sistema que eu referi, o MISP, para uma troca de indicadores de compromissos. Não sei, Grace, se você quer falar mais alguma coisa. Muito obrigada a todos. Agradecemos muito a todos. Obrigada, Guilherme. Vamos, não sei se tem alguma pergunta. Temos tempo para algumas perguntas. Olá, sou Henrique Godoy, da Universidade de Campinas. Felicitaciones por seu trabalho, Graciela. Não é muito comum encontrar dados de honeypot em IPv6. Esses dados que vocês estão coletando nos sensores, os dados são públicos ou privados? E como podemos ter essas estatísticas para acessarmos? de sensores. E também, além de oferecer o dashboard, eu dou um CSV, que são arquivos de textos que podem ser processados. E ali estão, não apenas assim, a cada dia são gerados os arquivos, que são gerados pelos espaços atacados, nesse momento desse IP. De IPv6, não tem muito. Às vezes aparece alguma coisa, mas não é bem comum que recebam ataques. Mas temos organizações do Brasil que participam. Então, se vocês estiverem interessados em se unir, falamos e você poderá acessar esses indicadores de compromisso. Algum IPv6 aparece com ataques a redes de sensores. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Eduardo. Eu sou o Eduardo. Uma pergunta sobre as ameaças proativas que podem visualizar com os ataques de dia zero, de malware que não é detectado nesse momento. Quais são as ferramentas que os sensores regionais têm, esses com os quais vocês lidam, para que ameaças tão complexas como estas possam ser evitadas e possam acabar destruindo as redes, tanto da organização ou qualquer outra que possa acontecer? Obrigada pela pergunta. Justamente, o intuito desses sensores é que os administradores de rede possam, a partir desses dados, não serem reativos, mas serem proativos, serem integrados a um sistema de monitoramento que eles tenham, para gerar alarmes e fazer a análise do que está ocorrendo. Então, mas um caso complexo, muito grande, quando o malware já não é detectável, ou vem de muitos pontos, como seria a reação, neste caso, com os sensores? Porque se já é uma ameaça de dia zero, é perigoso, porque poderia haver não apenas dos IPs, poderia haver ataques a recursos ou vulnerabilidades que poderiam se encontrar, software que pode não estar atualizado. Então, como vocês visualizam esse tipo de casos? Nós não estamos fazendo essa análise das informações de cada sensor, mas nós temos um sensor. Se nós detectássemos alguma coisa no nosso sensor, comunicaríamos isso imediatamente à nossa comunidade, comunicaríamos o problema, não de forma pública, mas seria por meio de comunicações diretas às organizações de segurança. Porque esses alertas devem ser realizados dos CICIRT, justamente para a comunidade-alvo que atende. E se é um dia zero, seria bom evitar falar, olha, está acontecendo isso nas redes públicas, certo? Mas sim fazer alertas e comunicar o mais rápido possível para evitar maiores riscos. Muito obrigada. Disponha. Se não houver mais perguntas, muito obrigada, Graciela, muito obrigada, Guilherme. Nós que agradecemos. Um bom dia para todos.